Comercial das pipocas york premium Gravando... Ai... Mamãe! Mamãe! Vocês estão fazendo deliciosas pipocas de york? Vocês estão fazendo deliciosas pipocas york premium que vem com caixinhas perfeitas para as pipocas perfeitas Mas elas são mais fascistas Elas são mais fascistas e mais gostosas do que a concorrência É a fiel! Vamos fazer a perfeita Ai... Não, não sei a fiel! Mas você também, é a fiel! Você tem quantidades na sua vida! Eu não sei!